Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástica. Hoje eu vou responder mais uma questão em específico. Às vezes as pessoas me perguntam, tem muita gente que gostaria de fazer cirurgia, e é de fora, de outros estados, até de outros países, inclusive. O que que, em específico, você precisa saber para se organizar se o seu desejo é fazer uma cirurgia plástica longe de onde você mora com mais, passa mais tempo no seu dia a dia, tá bom? Então, vamos lá saber. Bom, então, se você está pensando em fazer uma cirurgia fora da sua cidade, é fundamental, primeiro, que você se informe a respeito do profissional, né? Principalmente, se for em uma cidade, em um país, inclusive, que você não conhece muito bem a legislação, é fundamental que você conheça isto em específico para se inteirar melhor da qualificação dos profissionais. Agora, se você já conhece um pouco mais, né, sobre a legislação e como funciona, fica mais fácil encontrar os profissionais qualificados. Bom, a partir do momento que você já encontrou um bom cirurgião, é fundamental que você entre em primeiro contato, né, mantenha ali, tire as primeiras dúvidas para saber se, de certa forma, o que você está buscando é possível, né? E saber se é possível realizar aquele procedimento dentro de um tempo esperado. O que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas querem viajar, chegam e já querem ir embora, né, no dia seguinte. Normalmente, isso não é possível porque existe um tempo de recuperação para quase todas as cirurgias. De uma forma, uma regrinha, digamos assim, né, meio genérica, normalmente a partir de 10 dias a 15 dias é importante que esteja meio próximo do profissional, né, no mínimo, no mínimo 10 dias, para que o profissional acompanhe ali o processo inicial de cicatrização ou mesmo ali algumas eventuais intercorrências que podem ocorrer nesses primeiros dias. Passado esses primeiros 10 dias ou 15 dias, até é possível, né, você retornar para a sua cidade de origem já programando um próximo retorno para o segmento do pós-operatório. Normalmente, aqui a gente programa, depois desses 15 dias, pode ser feito de semana a semana, né, de um retorno por semana ou até dois por semana quando necessário. Depois desses 15 dias, então, a gente pode se passar até um próximo retorno com 30 dias. É óbvio que isso vai variar de cirurgia para cirurgia, tem cirurgias que são um pouco mais tranquilas, outras um pouquinho mais enroladas, mas normalmente mais ou menos isso, tá? É óbvio, se você fizer uma grande associação de procedimentos, né, fez mama, fez abdômen, fez lipoaspiração, um procedimento só, a chance de você não conseguir nesse período em específico voltar para a sua cidade, ela é um pouquinho maior, né? Então, assim, para quem está buscando fazer uma cirurgia distante de onde mora, é, de certa forma, até importante evitar essas grandes associações de procedimento para que você consiga controlar um pouquinho mais o pós-operatório, tá legal? Então, se você gostaria de realizar uma cirurgia fora do seu, da sua cidade, né, de onde mora, primeiro, busque informações sobre o profissional, segundo, busque contato com esse profissional para saber se ele pode lhe atender naquilo que você está buscando, e terceiro, tenta se organizar primeiro para que, pelo menos, fique 15 dias naquela cidade que você vai realizar a cirurgia, e depois você consegue aí programar os próximos retornos de, é, com um prazo um pouquinho maior, normalmente de mês a mês, tá bom? Então, gostaria de saber mais sobre esses outros temas, manda para a gente também no direct, lá no Instagram, e aqui no YouTube, não se, não deixe de se inscrever no canal, é, aperta o sininho, e te aguardo no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até logo!